Boa tarde, Alex. Primeiramente, parabéns pelo gol, resultado importante. Eu queria que você falasse sobre o sistema de jogo do Paulo Gomes em revezar bastante os jogadores de frente. Como é que vocês estão se adaptando? Porque a gente, do lado de cá, não imagina qual vai ser a próxima escalação dele, porque, ao que eu consegui analisar, ele monta o setor ofensivo de acordo com o adversário, o time de acordo com o adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que é para vocês entenderem esse tipo de opção. Boa tarde. O treinador tem a filosofia dele de jogo, e a gente está se adaptando o mais rápido possível ao estilo de jogo dele. E ele tem as opções dele, a gente respeita, e a gente tem que estar preparado ali para quando entrar, ou jogando, ou no banco, ajudar a equipe. Alexandro, Karen, do Globo Esporte. Boa tarde. Eu queria saber qual foi o assunto do vestiário depois do pós-jogo, porque mesmo sendo um resultado muito bom, ainda fora de casa, com uma equipe que disputa a Série A, a meu ver, ele quer elevar o nível, ele quer mais. Só o empate fora de casa não foi suficiente. Eu queria saber qual foi o diálogo com ele e os jogadores. Boa tarde. Com certeza, a gente entra para dentro de campo para somar ponto, para ganhar, entendeu? Se não der para ganhar, a gente não perde. E é bom isso dele, que apoia a gente, dá moral para nós jogadores, que a gente precisa bastante, para poder entrar dentro de campo, mais confiante ainda, e desempenhar um bom trabalho dentro do campo. Alex, boa tarde para você. Ainda em cima dessa questão do revezamento que está acontecendo, principalmente do meio para frente, o que o Paulo fala para vocês, jogadores? Isso está sendo feito por conta do desgaste de um começo de temporada, se tiveram pouco tempo de pré-temporada, ou é mais por conta da característica do adversário? O que é passado para vocês, jogadores? E se dependesse de você, você jogaria todos mesmo? Você quer ter essa condição nesse comecinho, ou entende a necessidade de revezar para ter todos inteiros? Os jogos são muito em cima um do outro, muita carga em cima dos jogadores, e eu acabo reservando ali, entendeu? Lógico que o jogador quer jogar, quer jogar todos os jogos, mas a gente é um grupo, nosso grupo é muito qualificado, então quem optar por botar na frente ali, ou em qualquer posição, vai estar bem preparado para desempenhar o seu futebol. Alex, quanto foi importante para você o gol? Você está chegando em um clube novo, um novo grupo, um novo técnico, e já está marcando um gol importante, que garantiu um resultado importante para o Botafogo. É um sonho realizado, né? De estar no Botafogo de São Paulo, quando eu recebi a proposta, não pensei duas vezes, e graças a Deus, hoje eu estou aqui disputando o Paulistão, que era um sonho, e poder marcar com essa camisa é muito importante para mim, e principalmente na partida que a gente estava perdendo, que era um jogo muito complicado, e a gente foi para lá para ganhar, mas graças a Deus saímos com um ponto de lá, e saímos com cabeça erguida, e com grande futebol no segundo tempo. Alexandre, o Paulo Gomes, ele mudou de estratégia do primeiro para o segundo tempo, e aí vocês conseguiram o gol. Queria saber também, se der mais bastidores de vestiário, qual foi a conversa do primeiro para o segundo tempo. Ah, é um treinador muito positivo, passa muita confiança para nós jogadores, e a gente acabou saindo perdendo no primeiro tempo, mas a gente sabia, o nosso foco qual era de ir para lá, para Bragança, de arrancar a ponta deles lá, nós sabíamos que era difícil, um jogo muito pegado, nós sabemos da qualidade do Bragantino, mas também a gente tem as nossas qualidades, e a gente foi para o segundo tempo mais focado ainda, querendo fazer o gol, e graças a Deus a gente pôde entrar ali, e fazer o gol e sair com o empate. Alexandre, depois de uma sequência com dois jogos fora, contra dois adversários difíceis, quatro pontos de seis possíveis, e agora tem uma volta para casa contra o Santo André, que claro, cada um tem o seu potencial, tem o seu trabalho, mas não é um time com o mesmo poderio que tem, por exemplo, Água Santa e Bragantino. Como evitar, assim, surpresas num jogo como esse, em que, claro, a torcida está eufórica, com o começo de campeonato do Botafogo, mas o que fazer para ter uma concentração maior, manter a concentração, para evitar surpresas e buscar a segunda vitória, jogando diante da torcida? É, a gente teve esses dois jogos, né, acredito eu, na minha excepção, que a gente jogou muito bem, fizemos bons jogos, e a gente foi premiado aí com a vitória e com o empate, arrancando quatro pontos aí de fora de casa, que é muito importante, a competição está pontuando fora, e agora a gente vai trabalhar, ver o que o professor tem para falar, ver qual o estilo do jogo do Santo André, e chegar aqui em casa, é que se impor, muito foco, muita determinação, com o apoio da nossa torcida, e a gente espera fazer um bom jogo, e os três pontos. E para quem você dedica esse primeiro gol, já que é uma realização de sonho e tal, e um gol importante contra o Bragantino, para quem você dedica? Ah, dedico para a minha família, né, para a minha esposa, que está dia a dia comigo, meu pai, infelizmente, não está aqui, mas eu acredito que ele está vendo, de onde ele esteja, então eu dedico para essa pessoa.